Talvez, se eu viajasse à Europa, teria mais cobertura do Jornal Nacional do que o Lula está recebendo. Nem eu, nem o nosso colunista João Filho estamos entendendo o olhar tão tímido dos grandes veículos da imprensa, especialmente do Jornal Nacional, sobre a viagem de Lula à Europa. Lula foi ovacionado no Parlamento Europeu, mas os telespectadores do Jornal Nacional nem ficaram sabendo. A cobertura só começou a ser feita quando os vídeos de Lula na Europa, sendo recebido com honrarias por Macron, já corriam pelas redes sociais, expondo a diferença de tratamento dado ao candidato petista. Ué, então o que a imprensa cobriu enquanto isso? Bem, na mesma semana, a imprensa deu amplo destaque para as candidaturas da Terceira Via, como Sérgio Moro e as prévias do PSDB. Então, se você quer se informar mesmo, leia a coluna do João Filho, que está no nosso site. A escola precisa ser um espaço de convivência seguro para as crianças. Mas não é isso que está acontecendo na EMEI Monteiro Lobado. Uma escola municipal que fica em São Paulo. Um dia, um dos alunos chegou com as unhas pintadas e despertou curiosidade nos colegas, o que virou assunto em uma roda de conversa. O resultado? A polícia civil foi à escola três anos após esse acontecimento. Mas deixa eu explicar como chegamos a esse ponto. Uma criança de quatro anos que esteve nessa roda de conversa, que aconteceu em 2018, foi filmada pelo próprio pai, relatando que a professora ensinou coisa errada. O vídeo viralizou na época entre os conservadores. A professora pediu demissão da escola, porém outros pais fizeram atos em apoio ao modo como essa escola aborda a diversidade. Em julho de 2021, o pastor evangélico Jorge Linhares repostou o vídeo para endossar sua militância contra a ideologia de gênero. Viralizou mais uma vez. Daí, semanas depois, a TV Record fez uma reportagem, entrevistou o pai que gravou aquela criança, e assim uma nova onda de ameaças, muito mais forte, chegou a EMEI Monteiro Lobado. Tanto que, dias depois dessa reportagem, os policiais bateram na porta da escola para averiguar, abre aspas, uma denúncia anônima que o colégio trabalhava com questões de gênero. Fecha aspas. Deve estar faltando trabalho para a polícia de São Paulo, né? Se quiser, eu posso recomendar alguns. Então só me resta dizer que a leitura da matéria da Débora Lopes é obrigatória. Está no site do Intercept. E você também pode compartilhar. Ah, Fabiana Moraes, infelizmente você tem razão. A nossa colunista escreveu um texto de tirar o fôlego, agradecendo a Bolsonaro por ser um chefe de Estado que fez coisas inéditas pelo Brasil. São tantos problemas, fatos e comportamentos escancarados que nós ficamos até desnorteados, né? Então pega uma água e boa leitura, porque essa coluna vai te ajudar a se situar. O Ministério Público do Peru quer quebrar o sigilo de um jornalista parceiro do Intercept por reportagens que denunciaram uma delação premiada que foi combinada. Ernesto Cabral, do premiado site de jornalismo investigativo peruano Orro Público, trabalhou junto ao Intercept, em áudios que nós recebemos de uma fonte anônima. Eles mostraram que dois procuradores peruanos anticorrupção trabalharam com Martim Belaunde, o que ele iria dizer à justiça, numa proposta de delação premiada. Assim, não haveria contradições nas denúncias que os investigadores estavam preparando contra políticos do país. É mole. Os áudios são a base de reportagens que publicamos em português, espanhol e inglês. Isso foi em 2019, em parceria com o Orro Público. Nós entendemos que a decisão do Ministério Público do Peru é uma retaliação às reportagens que tornaram públicas as atitudes ilegais de dois de seus membros. Nossa posição sobre o caso está no site do Intercept. Ah, e tem uma observação. No Peru, os jornalistas também têm o direito constitucional de manter o sigilo das suas fontes. Você já assina a nossa newsletter gratuita? A gente vive lembrando aqui no resumo que quem assina a News fica sabendo primeiro das principais reportagens, dos bastidores do jornalismo de impacto e das nossas novidades, né? Nesse mês, por exemplo, quem assina a News ganhou desconto na compra do novo livro do João Filho, que reúne os melhores perfis do colunista. Mas não fica triste se você perdeu ou não, tá? Faz melhor. Corre lá no intercept.com barra Brasil barra newsletter e assina logo! Assim você não perde as próximas promoções. Tá combinado? Então assina lá e na próxima semana tem mais um resumo pra você.